Este é o primeiro vídeo de 2021, e antes de comentar sobre Call Me Cat, eu vou dar uma explicação rápida de como o canal vai funcionar daqui pra frente. Eu vou tentar fazer vídeos rápidos, como este, sobre cada uma das séries que estrearem, nem que eu tenha que fazer dois, três, quatro, cinco, seis, dez vídeos por dia, e esses vídeos vão se chamar Novas Séries. Aí, no começo de cada mês, eu vou fazer um vídeo especial chamado Séries do Mês, um compilado com todas as séries que eu assisti no mês anterior, especial pros membros do Clube dos Rabugentos. Então é isso, vamos ao que interessa, que é falar sobre séries, mas antes, clica aí embaixo e se torna membro do Clube dos Rabugentos. É baratinho e tem um monte de vantagens. Cat é uma mulher que tem que lutar todos os dias contra a sociedade, principalmente contra sua mãe, pra provar que pode viver uma vida feliz e plena, apesar de ainda ser solteira aos 39 anos. E ela decide abrir um café com gatos pra se sentir mais viva, sabe-se lá porque, como isso poderia deixar o roteiro mais interessante. Eis que Cat tem as suas bases abaladas quando um antigo crush volta pra cidade. sitcom com Clark, com Eterna Blossom, May e Bialik, a Eterna Amy de The Big Bang Theory. Bialik, além de protagonizar a série, também produz, junto com Jim Parsons, o seu par romântico em The Big Bang Theory. Call Me Cat é um remake de uma série inglesa chamada Miranda, de 2009, que tem um fandom que acha que essa série é uma das melhores comédias inglesas de todos os tempos e que teve quatro temporadas com nota 8.2 no IMDB. A verdade aqui é que esse remake não tem o charme do original. A Miranda original é uma mulher com quase um metro e noventa, desengonçada e bastante engraçada, enquanto Bialik parece tentar forçar as mesmas situações. Mas o que mais me incomodou nessa série é a novíssima ideia, que eu nunca vi nessa semana, da personagem principal quebrar a quarta parede o tempo todo pra contar sua história para o público. Não que na versão britânica isso seja algo muito bom, não é, mas é menos intrusiva que na versão americana. Essa nova versão depende demais disso pra fazer o enredo se movimentar, e acaba cansando, rapidamente. Em alguns momentos parece que a Cat fala mais com o público do que com outros personagens da série. Não consegui achar graça de nenhuma piada, mas nenhuma mesmo. Talvez eu não seja o público-alvo, tenho que ser justo, mas a versão original tem boas piadas, como quando a Miranda vai comprar roupas em uma loja pra transformistas. Eu até ri. Eu estou falando da versão britânica e você deve estar viajando, mas se você tiver vontade de comparar, tem alguns episódios dessa série no YouTube. Vai aparecer aqui em cima um link se você quiser assistir. Curiosidade, a série britânica tem o Tom Ellis, o adorado Lucifer, como par romântico de Miranda. Call Me Cat poderia ser uma série pra virar a piada do ano que eu pedi no Prêmio Rapugento desde que The Big Bang Theory saiu do ar, mas eu não apostaria muito nas minhas fichas de que essa série vai durar muito. Deixa um comentário dizendo o que você achou da série Call Me Cat, se ela vale a pena ou se ela vai ser cancelada logo. Qual a sua aposta? Curtiu esse formato? Vai se tornar membro pra receber todas as novas séries no começo de cada mês? Se inscreve e se prepara, pois vai ter muito vídeo novo aqui em 2021.